Então pessoal, mais um sistema aqui de automação, automação sem fio, comunicação via rádio frequência, aqui a gente tem um módulo para 1500 metros, um canal, vocês podem ver aqui o contator acionado, chavinha está no automático ali, e a comunicação do dispositivo nível 9, nível máximo, e mais um sistema instalado, que a gente subiu a antena dele ali, coloquei para o lado de fora para ter uma melhor comunicação, vou mostrar para vocês ali, fizemos a integração dele que é o sistema de acionamento da bomba, e vou mostrar para vocês aqui, do lado de fora, que é uma granja, né, terminação, e aqui a gente colocou a antena dele nessa posição, essa plaquinha aí pessoal, de metal, é para melhorar a eficiência da intensidade do sinal de comunicação, a caixa d'água fica logo à frente ali, vou mostrar para vocês lá também, que é o transmissor que manda sinal para o receptor, e acionando a bomba. Bom pessoal, subi aqui na caixa d'água, que é a boia do sistema de automação, vou levantar a boia, vocês podem ver, vai parar e bombear, agora vou baixar a boia novamente, já inicia o sistema de bombeamento. A tabulaçãozinha aqui, até nesse quadrinho de comando que tem aqui, que é uma outra bomba, né, uma outra bomba que tem aqui, porém ela já recebe o sinal direto da... direto da chave boia elétrica que está lá em cima, essa aqui, o pulso é ali do lado, pertinho... Então é isso aí pessoal, aqui é o sistema de automação, sem fio para bombas de postos artesianos, e outras várias aplicações que a gente consegue fazer com esses dispositivos de automação. Forte abraço, até o próximo vídeo.